Fala, fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Vamos lá pra casa, onde tá o Fred Nicasso e a Marília no quarto secreto opinando sobre o relacionamento de Cowboy e Kay Alves, cara. Será? Se sai um casamento por aí, diz Marília que sai. Vamos ver. Se liga nessa. Pra geral, ela só quer ser livre e não quer que homem nenhum pode ela. Mas ela quer alguém pra ela. E o Cowboy é exatamente assim. Ela não quer um cara que diga pra ela como ela tem que se comportar. Ela é desse jeito. Ela quer um cara que aceite ela do jeito que ela é. E o Cowboy tá super de boa com o jeito que ela é. É mesmo, cara. Eu concordo aí. Eu acho que o Cowboy e a Kay Alves estão sendo um casal que, tipo, tá indo no ritmo deles. O Cowboy gostou dela, achou a energia boa e é isso que importa, cara. De resto, vai vai se arrumando com o tempo. Enfim, o que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. A gente volta já já com mais vídeo.